Não vejo nada Que eu cruzei pela estrada Estou ligado a calma tudo o que acaba de acontecer Propaganda é a arma do negócio Nosso peito bate um alvo muito fácil Mira laser, miragem de consumo Latas e litros de pasta eleguiada Estou ligado a calma tudo o que eles têm pra oferecer O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção A casa do sol que não taqueça Minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa direção A casa do sol que não taqueça Minha cabeça não aguenta mais Me encontraste mais De mãos vazias, eu te encontrei na contramão Na hora exata, na encruzilhada Na raio-eira, a super informação Estamos tão ligados, cara, eu devo se entender O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa dimensão Atrás do sol que não se aqueça, minha cabeça não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa dimensão Atrás do sol que não se aqueça, minha cabeça não aguenta mais Não aguenta mais O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa dimensão O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa dimensão O céu é só uma promessa Eu tenho pressa, vamos nessa dimensão